Pessoal, estamos aqui hoje no espaço Cabaça, onde o grupo de teatro dirigido e produzido por Rick Costa está ensaiando o seu próximo lançamento, que é Pedrinho e Saci. Agora a gente conversa um pouco com o Rick Costa, que vai dizer pra gente como nasceu o grupo Cabaça, o que é que ele pretende fazer e até onde eles pretendem ir. Rick, é um prazer estar aqui com você. Eu vejo que vocês estão em pleno exercício, ensaiando a estreia de Pedrinho e Saci, que é baseado na peça de Monteiro Lobato, na obra do Monteiro Lobato, um dos grandes escritores infantis aqui do Brasil. E eu gostaria que você dissesse aqui pra gente como foi que começou, iniciou a ideia e a formação do grupo Cabaça. Então, Jorge, o Cabaça começou em 2008, 2009, não éramos um grupo, éramos várias companhias de teatro, de dança e de artes plásticas também, que tinham a intenção de trabalhar em conjunto. E a gente, pensando em profissionalizar e aprimorar esse trabalho, a gente começou a desenvolver uma atividade com o Sebrae, com o Sebrae, e aí a gente identificou que era muito mais interessante para a equipe formar uma companhia só, que tivesse essa competência de trabalhar todas essas linguagens. Era mais enriquecedor pra gente. Então a gente resolveu formalizar em um grupo só, em uma equipe só, e daí o nome Cabaça. A gente tinha o desejo de um grupo forte, com um nome que tivesse identidade, tivesse a ver com a região, mas que não fosse ligado só à cultura popular. Então a gente adotou o nome Cabaça como elemento que é para o vaqueiro. O vaqueiro leva o que ele tem de mais necessário, a semente, a água, o alimento, o que ele tem mais necessário ele leva pro seu trabalho, pro seu ofício, ele leva a Cabaça. E a gente adotou esse nome Cabaça porque a gente leva o que a gente tem de mais necessário pra nossa vida, que é o nosso trabalho com arte. No caso, as nossas linguagens, teatro, dança e artes plásticas. Hoje a companhia se desenvolve muito mais no campo do teatro e da dança. Até agora, cinco anos depois, depois de experimentar teatro infantil, teatro adulto, a dança contemporânea, a dança popular, o flamenco, o forró, a dança de salão, e pesquisar um pouco de cada vertente do teatro e da dança, a gente optou em espetáculos que trabalham a dança e teatro junto. Então, isso é hoje o traço que marca a Cabaça. Então, quando vocês virem por aí um espetáculo que traz dança e teatro junto, tem ali um carimbo da Cabaça pelo meio. Rico, quer dizer então que, além do teatro, vocês utilizam a linguagem da dança, tipo, fazem também encenações performáticas. Agora, em relação à linguagem teatral, a gente sabe que durante muito tempo aqui no Brasil, não só em Parnaíba, o teatro, a atriz de teatro principalmente, ela foi muito marginalizada. Chegou mesmo a ter até momentos em que ela era obrigada a ter uma carteira dizendo que não era prostituta, essas coisas todas. E isso ficou muito acentuado depois, esse preconceito contra o pessoal do teatro com a implantação da ditadura aqui no Brasil. Hoje melhorou um pouco. O que você sente aqui em Parnaíba? Você acha que esse preconceito contra o pessoal, o ator, a atriz de teatro ainda existe? Então, quando a gente fala de teatro no Brasil, a gente não pode se perder da história. Nenhuma transformação política nesse país não aconteceu se não foi acompanhada de uma mudança artística. A arte, a política, a arte, a guerra, a arte e a economia estão extremamente ligadas. A gente conseguiu desenvolver muita coisa. A Semana de Arte Moderna está aí, que não deixa mentir, e uma série de outros acontecimentos históricos provam isso. Esse pensamento na época da ditadura militar, muito que a gente conseguiu transformar hoje tem um país aparentemente democrático, veio muito para os ativistas artísticos, né? Teatro na Oficina e outros grupos que não deixam mentir dessa arte. Quando a gente fala de Parnaíba, e ela não está fora desse país, ela representa economicamente muito o que aconteceu, a gente gosta muito de brincar que o teatro em Parnaíba não é o teatro grego, em que sentido? O teatro é do ponto de circo, o teatro grego é do teatro pulmando. O teatro em Parnaíba nasceu dos salários poéticos, dentro da casa da elite. E hoje essa elite não quer ver teatro de qualidade, ou pelo menos tem dificuldade de ver. Ela às vezes opta pelo teatrão, ou pelo teatro comercial, pelo stand-up, que até se justifica. A vida está tão corrida, está tão difícil, que quando a gente sai de casa a gente quer algo mais para relaxar. Mas há sim uma escassez de espaço, ainda uma escassez de formação. O mercado hoje não pede mais essa pessoa que acorda de manhã e hoje eu quero fazer teatro. Ele exige um profissional que estuda, um profissional que se qualifica, um profissional que tem uma produção melhor, que tem um trabalho de marketing melhor do seu espetáculo. E isso ainda em Parnaíba não é possível. Ainda se tem uma série de dificuldades. Seja por falta de lei de incentivo, seja por questões de políticas públicas, mas também por incentivo dos artistas, por atitude artística. De eles chegarem e dizerem, a gente precisa desse espaço, o nosso trabalho é esse, as nossas necessidades são essas. Do mesmo jeito que um professor precisa de uma sala de aula bem equipada, que um padeiro precisa do melhor fermento, de um empresário que precisa do melhor equipamento industrial. O artista também precisa de qualidade técnica para resolver esse trabalho. E ele precisa correr mais atrás disso. E a gente está correndo, mas ainda tem muito percurso pela frente. Henrique, a grande atriz do Teatro Brasileira, ainda viva, que é a Fernanda Montenegro, ela já contou várias vezes que na época da ditadura, numa das encenações no Teatro de São Paulo, em São Paulo, ela era o esposo, que já morreu, o Fernando Torres. Em plena cena, ela disse que fez toda a peça do Milô Fernandes com a impressão que fosse levar um tiro a qualquer momento em cena. Graças a Deus não aconteceu, né? Para ver como era o clima da ditadura em relação ao teatro brasileiro. Viveram, sobreviveram, ela está aí até hoje dando show. Voltando, pegando esse cenário e a gente colocando hoje em Parnaíba, o ator, quando está preparando um espetáculo para encenar, que ele sabe que vai entrar em cena, as dificuldades são grandes, às vezes o espaço, as instalações técnicas, a falta de visão empresarial, de investir na cultura. Não dá vontade do ator meter a corda no pescoço e pular, não? Não, acho que vontade da corda não. Eu acho que falta um pouco de bom senso. Bom senso no desenvolver o ofício. Há artistas que ainda têm um sentimento, talvez, utópico. O artista, a gente trabalha basicamente, o nosso elemento é o sentimento, né? É a sensibilidade. E aí, quando eu pego uma artista, isso já aconteceu comigo várias vezes, que gostaria que seu trabalho fosse visto por todo mundo, independente de classe social, independente de formação, de poder aquisitivo ou qualquer outra coisa, e às vezes eu não tenho esse público, isso dá um desespero. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu ainda estou tentando? Às vezes a gente faz um espetáculo mais conceitual, como o Dia Dessa Contemporânea, que existe uma pesquisa maior, que exige uma instrução maior, e aí o público não entende e dá 25 pessoas na plateia. E você trabalha 13 meses para apresentar para 25 pessoas. Isso, às vezes, causa uma certa frustração. Mas aí, quando eu falo de bom senso, é que você tem que saber que a arte também não é para todos. Ela também é perigosa, ela também é decidida. Eu posso apresentar para todo mundo? Posso. Eu posso ter uma pessoa de pouca instrução sendo tocado pelo meu espetáculo de dança contemporânea? Posso. Mas se eu quiser viver disso, eu tenho que entender de público. Então, se eu apresento um espetáculo de dança contemporânea, quem é o público que eu quero na minha plateia? Como é que eu vou chegar até esse público? Eu acho que dificilmente a gente vai ter uma festa de forró, super forró, que seja para quem curte também uma música erudita. Pode ter? Pode. Mas eu, como produtor, eu penso que público que eu quero atingir. Se eu tiver um público a mais, vai ser um privilégio essa pessoa na minha plateia. Quando eu penso nisso, aí eu penso que o meu ofício é também o meu trabalho. E aí eu aprendo a jogar com as cartas que o jogo pede. Rico, aqui a gente está em plena ação, no ensaio da próxima peça. Na sua concepção, então, o que é que você acha que o cabaça, esse tempo todo que está na estrada, tem para comemorar? São cinco anos. Cinco anos que a gente está na estrada. Esse ano a gente completa isso. A gente olha para trás e a gente começou com a ideia de conquistar um espaço físico. Conquistamos esse espaço hoje aqui no Centro Histórico de Parnaíba. A gente já conseguiu formar outros artistas, estimular outras companhias. Conseguimos encontrar uma identidade que é a história da dança e teatro nos nossos espetáculos. Então, assim, a cabaça hoje tem resultado para mostrar. Ela já existe. Ela não é uma companhia que está sendo apostada. Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Já tem um nome. A gente comemora, em 2013, cinco anos de dança contemporânea, de dança popular, de teatro infantil, de teatro de conceito. Esse ano, em parceria com um dos maiores incentivadores de cultura dessa cidade, Calcesc, a gente está estreando agora Pedrinho e o Saci, dentro da Mostra Monteiro Lobato, dentro da Mostra da Semana da Biblioteca, do livro. Mas a gente já amadureceu em apresentar textos como Ariano Suassuna, como Ibsen, clássicos da dramaturgia como Senhorita Júlia, As Lágrimas Amargas de Petra Vulcã. Então, assim, a gente já tem uma pesquisa no que há de melhor no Teatro Nacional. Ainda tem muito chão para correr, mas a gente sabe que a gente está no caminho certo. Rick, sendo assim, depois dessa explicação conceitual e intelectual sobre o teatro, várias vertentes que você falou aí, o que você aconselharia para aquela pessoa que sente que nasceu para o teatro, porque às vezes o santo baixa, né? Baixou, digo, eu vou ser isso e vai mesmo a luta, mas ao mesmo tempo não tem condições de romper com as amarras familiares, sociais, mas quer fazer teatro, mas ao mesmo tempo não quer assumir, tem medo de ir para o teatro. O que é que essa pessoa deve fazer na sua concepção? Eu vou plagiar, ou então como diria na universidade, eu vou parafrasear a dama do Teatro Nacional, Fernanda Montenegro, que recentemente disse com todas as letras, todas as letras, ao fazer essa pergunta a ela, se você quer fazer teatro hoje, fuja, corra para bem longe, tente não fazer, tente não participar de cursos, não vá assistir, não estude, não ensaie, fuja. Agora se você fugiu, se você passou semana sem ir e viu que você não consegue ser feliz, se você não consegue se sentir completo, se é aqui o seu lugar, aí volte. Volte, estude, leia, pesquise, ensaie, experimente, busque, se permita o novo, se permita trabalhar com várias pessoas, se permita trabalhar com várias linguagens, participe do teatro de rua, participe do teatro intelectual, do teatro conceitual, vá para o pastelão, só depois que você experimentar um pouco de tudo que o teatro pode oferecer, aí você vai saber onde é o seu lugar. Eu ainda não posso dizer a minha verdade, até mesmo porque eu ainda estou buscando ela, mas se Fernanda Montenegro disse, quem somos nós? Mara, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Você como coreógrafa e atriz do Grupo Cabassa, que está preparando exatamente a parte musical do espetáculo Pedro e o Saci, conta aqui para a gente como é o trabalho de uma coreógrafa num grupo de teatro como o Cabassa. Bom, o trabalho da gente como coreógrafa no Grupo Cabassa, a gente sempre procura trabalhar de acordo com o que a gente tem, o elemento de cena, que é o bailarino, que é o ator. Então, como a gente não tem muitos bailarinos, a gente trabalha mais com o corpo do ator em si, né? As coreógrafas são mais desse espetáculo, mais voltadas infantil, então a gente busca movimentos alegres para botar na coreografia. E Mara, qual a mensagem da Vovó Benta para o público chegar até ao teatro para assistir Pedrinho e o Saci? A mensagem da Dona Benta, da Vovó Benta, que é a personagem que eu faço, é a mensagem de alegria, né? De estar contando a história, de viver aquele mundo mágico. Cada personagem é um jeito especial que tem na história. Então, a mensagem que a Dona Benta tem para passar é só a magia de tudo. Tio Barnabé, é porque eu sabia de uma coisa, que ninguém quer me falar dessa coisa. E faz horas que eu quero saber. É verdade que o Saci existe mesmo de verdade? Olha, seu Pedro, Saci é coisa que eu lhe juro, mas lhe juro mesmo, como existe. A primeira vez que eu vi o Saci foi no tempo da escravidão, lá na fazenda do Passafogo, que era do Machado Teotônico. Ele é pai daquele coronel Teodori, que é com o pai da sua dona Benta. Gente da cidade não acredita não, mas depois disso eu vi e foi muito. Gente, é isso aí. Vocês ouviram o que Rick Costa falou. Agora, para comprovar se tudo é verdade, e se eles estão levando ao pé da letra as grandes palavras da Fernanda Montenegro, compareça ao Sesc no dia 10 de abril para assistirem Pedrinho e o Saci. Tchau, tchau.